Já que você tocou no assunto dos MCs, conta um pouco como que era a sua relação com o Kevin, mano. Mano, o Kevin é o seguinte, mano. Eu conheci o Kevin, ele não era tão estourado igual ele... Quando ele faleceu, ele era famoso, mas ele não... Eu conheci o Kevin na época que a galera confundiu o Kevin com... O Kevinho? Com o Kevinho. Então, tipo assim, você falava... Tá ligado, teve... Era assim, mano. Só quem era da quebrada conhecia o Kevin. Tipo assim, fora isso aí, o pessoal falava Kevin, então eu conheci ele lá atrás. Então eu vi toda a evolução dele, tá ligado? Assim, nós, tipo, crescemos junto. Sim. E eu na TK... Ele cresceu muito mais que eu, muito mais, nem comparação. Mas eu cresci o meu tanto e ele cresceu muito. Então a gente fez futebol de final de ano junto. A gente fazia... Eu joguei no time dele, tipo... A gente era muito amigo, muito. E aí, numa determinada época da nossa vida, quando deu aquela resenha toda lá... É, não vou pagar o TK. Sim. Ali, qual que aconteceu ali? Só pra poder esclarecer pra galera saber. O Kevin, ele tinha comprado um carro cheiro, uma Evoque, aquela que ele envelopou de laranja lá. E aí, ele queria comprar um outro carro. E eu tava com um carro lá, mano, uma Evoque conversível. Foi o único carro que encalhou na loja até hoje. Foi essa Evoque conversível. Encalhar é não vender, tá ligado? Tipo assim, foi o único carro até hoje que não vendia, mano. Ou depois disso aí, eu coloquei mais 40 Evoque conversível e vende todas. Mas essa daí, mano, não sei qual que é. Era a azul. Não, era uma vermelha, mano. Não sei. Ah, é a vermelha, aquela do vídeo. É aquela do vídeo. E quando eu conheci o Kevin. Eu não sei o que aconteceu com aquele carro, que aquele carro, tipo, mano, o carro não ia. Não sei. E aí, eu comecei a fazer stories, o carro começou a aparecer stories, começou a ficar manjado. Aí, não vendia. Aí, chegou o Kevin lá um dia, falou, mano, quero essa Evoque conversível. Falei, mano, é agora, cara. Vou me livrar desse carro. Mano, o carro era novo, novo, filé, novinho, tudo. Mas não ia, mano, não ia. E o Kevin quis comprar o carro. Pô, fiquei mó feliz, mano. Só que na hora de acertar, gente, eu não vendo o carro lá no prazo. Eu não vendo. Eu vendo o carro lá à vista. À vista ou financiado. Pra ninguém. A única vez que eu vendi o carro no prazo foi essa vez. Sim. Essa vez. É porque também o carro tava lá. Tava lá, mano. Você livrada esse carro louco. Isso, isso, isso. E eu falei, mano, vou te vender esse carro parcelado, porque o carro eu não consigo vender, mano. E colocaram um sapo aí dentro. Não é possível. Tipo, eu joguei a real, mano. Nunca, nunca, nunca contei história. E aí, quando eu fui negociar com ele, veio ele e o Gugu. E falou, ó, mano, eu vou te dar... Ó, consigo comprar esse carro se eu te dou tanto. E vou te dar 10 cheques de 15, mano. Se quiser isso aí, se quiser, deixa. Aí eu falei, mano, vou vender, cara. Pensei, vou vender, né? Ah, deixa quieto. Um caso, um caso à parte. Aí eu falei, beleza. Vendi o carro pro Kevin. E os cheques do Gugu. Garantia do Gugu. E aí, o cheque vinha cantando bonitinho, mano. Da mãe do Gugu, o cheque. Cantando bonitinho. Normal. E aí, quando deu a pandemia, quando a primeira, porra, parou o mundo, lembra? Sim. O Gugu me ligou e falou assim, eu te, cara, ou quebra um galho pra mim, mano. Não tem show, não tem nada. Dá uma segurada aí, mano. Não segura aí. Porque não dá, mano. Falei, não, demorou, mano. Então eu entendo a situação, não tem problema. Vou segurar. E não depositei os cheques. Faltavam três cheques. E não depositei. E aí, porra, beleza. Nunca cobrei. E até a história da dívida, quem próprio falou foi o Kevin. Tipo, eu nunca falei, mano. Sim. Mesmo que se eu falasse, eu tomar um processo. O cara pode me processar, porque eu tô cobrando ele publicamente. Um pouco, né? E aí, o Kevin, mano, o Kevin era doido, mano. Ele começou a me ligar. Ô, TK. Mano, eu quero trocar de carro. Falei, Kevin, não dá, mano. Você tem que primeiro pagar aqui pra nós fazer outra dívida, mano. Só que não entrava na cabeça do Kevin. Tipo, ele não queria saber, mano. Ele queria trocar de carro. Calma, quer. Esquece, esquece. Eu quero trocar de carro, velho. E aí, ele ficou... Aí ele viu que ele tentou, tentou, não viu? E aí, acho que ele ficou... Pô, foi lá e comprou outra loja. Quando ele comprou outra loja, eu liguei pro... Aí, tipo, eu liguei pro Google e falei, ô, Gugu. Porra, mano. Tô segurando aqui, aí que foi comprou outra... Aí vocês estão de brincadeira comigo, né, mano? Sim. Não, aí o Google sempre... Não, mano, vai, 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 vai resolver, vai resolver. E aí, quando aconteceu isso, nós demos uma estreitada. Tipo assim, pô, eu fiquei... Na época, eu fiquei meio chateado com o Gugu e com ele, mas nunca falei nada, mano. E ele começou em outro lugar comprar e eu falei, ah, beleza, mano. Uma hora vai... O que eu pensei? Hora que acabar a pandemia, um dia vai acabar. Aí eu vou pressionar o Gugu. Se o Gugu não pagar, eu vou protestar o cheque e já era. Meu pensamento era esse. Sim. Porra. Mas nunca falei nada pra ninguém. Aí, pô, até o dia que o Kevin foi lá e soltou aqueles stories. Pô, devo um milhão na conta, papai. Só não vou pagar o TK, porque o TK também me vendeu caro o carro. Quando ele falou aquilo lá, mano... Não, quando ele falou aquilo lá, tipo assim, na hora, eu fiquei chateado. Mano, eu fiquei chateado. Falei, meu, tipo... Ficou puto, não? Ah, eu falei, pô, mano, o cara veio, comprou o carro, não me pagou. Você ainda fez um esquema pra ele poder levar. Eu fiz uma ladinha. Eu nunca cobrei ele, ele ainda falou um... Aí eu mandei uma mensagem pra ele e falei, pô, Kevin, ô, irmão, na moral, mano, você fala um bagulho desse aí, tipo, é meu trampo, mano. É o leite que leva da minha filha pra casa, mano. Você tá me dando... Mandei uma mensagem pra ele, tá ligado? Já tava uma cota, assim, se falar. Aí ele, não, o TK tava brincando. Ele fez a história, ô, eu gosto do TK, tava brincando. Beleza, mano. E aí nós ficamos, tipo, meio que afastados, assim, um pouco, né, mano? Ficou um clima meio estranho. É, ficou. Só que aí que acontece... Eu falei, mano, eu tinha que dar uma resposta pro... Porque a galera começou a me mandar. É, TK, tipo, deu um milhão e o TK vende carro caro. Eu falei, mano, eu tenho que dar uma resposta pra isso. Aí foi quando eu falei. Cheguei e falei... Eu falei, gente, é o seguinte... Ô, Kevin, me pague, irmão. Tô duro aqui, ó. Tenho que terminar a minha obra. Tipo, fui mó humildão, tá ligado? Pô, me pague, irmão. Entrou na brincadeira. Entrou na brincadeira, mas, tipo, de vez de eu rebater ele... De vez de eu ir lá e... E eu não ia ter força pra rebater nele. Eu falei, mano, me pague, irmão. Pô, tô duro aqui, papapá, papapá. Aí eu tinha que falar na questão do valor dos carros. Aí eu fui no Stories falando assim, gente... A questão do valor dos carros é o seguinte. Quando um cantor, um MC, estoura uma música... Ele não aumenta o cachê? Quando um jogador de futebol começa a fazer gol, começa a jogar bem... Valoriza. Não valoriza o passe dele? Por que que nós, comerciantes, quando a gente faz um trampo da hora, a gente não pode valorizar o nosso negócio? Tá ligado? É, tipo, matei aí. Pronto. Aí esse bolo virou uma resenha, mano. Virou uma resenha e, tipo, o Kevin postava uma foto em Dubai. A galera, ô, paga o TK, paga o TK, paga o TK. Tipo, ele postava, comprei um tênis de 20 mil reais, paga o TK. Começou a incomodar ele, tá ligado? Esse bagulho, tipo, mano... Ele tava... Tá mentirando. Não, ele começou a ganhar um dinheiro, tipo, tudo que ele postava, os caras, paga o TK. Porque eu também, tipo, tenho uma... Não é igual a força dele, mas eu tenho uma força na internet também. E a galera falou, paga o TK, paga o TK. E aí foi quando ele me chamou, falou, viado, vou aí comprar o carro e zerar. E eu falei, mano, você tá com as portas abertas aqui sempre, mano. Sempre. Eu gosto de você, tipo, de graça. Pode ser de graça, nunca te cobrei nada. Nem vou cobrar. Se você falar que não vai pagar, demorou, mano. E aí foi quando ele veio na loja. E, tipo, mano, a gente se gosta. É diferente, tipo assim, ó. O Kevinho. O Kevinho comprou já carro comigo, beleza. Mas o cara não é meu amigo pessoal. Sim. Ele é meu colega, comprou carro pra... O Kevinho. O Kevinho era meu amigo, tá ligado? Nós jogamos bola junto. A gente tinha um time junto, era meu amigo. Só que, tipo, o meu, ele que chegou uma hora que ele falou, ah, tava daquele jeitão dele lá, não vou pagar e pronto. Esquece. Não vou pagar. E aí tornou essa resenha. Só que no final de tudo isso aí, virou um bagulho muito bom pra mim, mano. Era o Brasil falando assim, isso antes dele falecer. Meu, é... O milhão na conta, eu não devo nada pra ter caro. O bagulho começou a me dar uma audiência top. Eu falei, pô, meu bagulho... Toda vez que ele falava o seu nome... Porque ele não foi uma divulgação. Não, mano, foi um bagulho top. Aí foi nessa parte que você fala que ele te ajudou no caso, na divulgação, foi já nessa... É o que eu falo. Aí quando ele faleceu... Mano, no dia que ele faleceu, ele mandou uma mensagem pra mim no mesmo dia. Você tava trocando ideia, você tava, tipo, de boa. Já tava tudo normal. Já voltava a jogar bola, já tudo normal. Tipo assim, eu faço public post. Você fala, então a gente cobra. Eu sei quando a gente cobra. Eu sei quanto que ele me deu de audiência. Então eu sei quanto... Tipo assim, o que ele ficou me devendo... Tipo, paga pé nas costas. Tipo assim, o que ele me deu de audiência foi muito mais. Tá ligado? Se ele fosse cobrar, eu até... Cara, vou te dar essa audiência aqui, quanto você me dá? Eu nunca paguei por audiência. Mas se eu fosse pagar, tipo, a audiência que ele me deu foi muito mais. Tipo, moleque fera. Moleque é brabo. Tem que tirar o chapéu. Então assim, vamos ter bom senso, mano. Se eu quisesse cobrar o Gugu, eu cobraria. Aí lá, tá aqui. Mas eu falei, mano, vamos ter bom senso. Meu story chegou a bater um milhão por causa dele, mano, de visualização. Tá ligado? Então tipo, mano, vamos ter bom senso. Da hora. Então, zero a zero. Tipo, uma pena que aconteceu uma fatalidade. Moleque agora eternizou, mano. Sim. Tchau. Tchau.